Olá, você que me segue aí no Rodrigo Silva Arqueologia. Eu estou mais uma vez em Jerusalém e queria mostrar um pedacinho dessa cidade com a sua história pra você. Olha esse desenho aqui. Você está vendo um desenho de como seria, nos tempos do Novo Testamento, um banho no mikveh. O mikveh seria um tanque de purificação onde o judeu descia impuro e, depois de mergulhado, o mikveh subia purificado para apresentar-se, por exemplo, diante de Deus no santuário de Jerusalém. O mikveh, ou esse mergulho no mikveh, nesse tanque de purificação, seria, de certa forma, o ancestral do batismo cristão. Pois foi a partir desse ritual dos judeus que veio o batismo que muitos cristãos, eu estou entre eles, acreditamos ter sido por imersão. A Bíblia fala que, na época do Pentecostes, o Espírito Santo caiu sobre os apóstolos no cenáculo e eles vieram até o templo e começaram a pregar. E milhares de pessoas aceitaram Jesus como Messias e foram batizados no templo. E muitas pessoas perguntam, onde havia água no templo para batizar tantas pessoas e ainda por imersão? A resposta está aqui, ou melhor, bem aqui atrás. Veja aqui um daqueles mikvaot, como se diz no plural, ou mikveh, dos tempos do Novo Testamento. A pessoa descia para uma escada, segundo a crença da época, impuro, mergulhava e subia purificado. Evidentemente que isso aqui era coberto de modo que quem estava fora não viu o ritual que era feito lá dentro. E também havia uma separação entre homens e mulheres. Há dezenas e desenhas de tanques de purificação como estes, justamente aqui. Atrás nós temos as paredes, uma mistura de paredes do século XVI, com restos também de paredes da época de Herodes. Ali na frente, eu não sei se o celular vai conseguir mostrar, nós temos três arcos, que seriam justamente as chamadas portas de Ulda. Ulda ou Hulda era o nome de uma profetisa dos judeus. E alguns pensam também que poderia ser o nome de uma ratazana, mas por que colocar o nome de ratazana nas portas? É mais provável que seria uma homenagem a essa profetisa. Mas tem algo, para mim, tanto ou mais fascinante do que os tanques de purificação, e eu quero mostrar para vocês agora. Mas, para falar desse álbum, eu tenho de lembrar também um efeito importante a respeito do livro de Atos dos Apóstolos. Porque eu falei que aqui foram batizados os primeiros cristãos, os primeiros três mil que aceitaram a mensagem de Pedro, dos apóstolos, e aqui o Espírito Santo tocou naquelas pessoas para que eles pudessem reconhecer que Jesus de Nazaré era o Messias. Apenas que hoje a maior parte dos judeus não reconhecem isso. Mas aqui eu tenho uma canaleta d'água, uma canaleta d'água daqueles tempos, ela vem até aqui, você pode ver a canaleta vai chegando por esse lugar, e havia muito fluxo de água. E aqui você tem as pedras das escadarias originais do templo, ou seja, nessas pedras aqui, as pessoas subiam para chegar até o templo, depois, evidentemente, de estarem purificadas. O que nos chama atenção quando a gente vem subindo aqui, é que você vem devagar até hoje, porque as pedras podem cair, e você pode cair delas, melhor dizendo, e você vai subindo, e note uma curiosidade da arquitetura dessas escadas. Cada um dos degraus tem uma largura diferente do outro. Veja bem, esse aqui é mais largo, mas o outro é curto, percebeu? Esse aqui é mais largo, e o outro é curto, e o outro mais largo. Por que será que os degraus têm essa diferença de largura de um para o outro? Simples, para que você possa vigiar os seus pés quando entra na casa de Deus. Porque se os degraus são assim, eles obrigam o adorador a subir, em primeiro lugar, devagar. Segundo, olhando para o chão, compenetrado. Então você sobe justamente em sentido de humildade, com calma, sem pressa. E quando termina o serviço do templo, ninguém vai sair correndo, desesperado, como se estivesse pegando fogo. As pessoas subiam devagar, desciam devagar, em reverência. Agora, você que está me acompanhando aqui, vou falar que a emoção de tudo isso é saber que essas escadarias aqui são originais da época de Cristo. E muitos episódios marcantes do Novo Testamento aconteceram aqui. Não apenas o dia do Pentecostes, em que as pessoas foram batizadas. Não, tem outros episódios tão ou mais marcantes. Por exemplo, foi aqui que um dia um casal, vindo lá de Nazaré, trouxeram um bebezinho, ou talvez vindo de Belém, porque esse bebê havia nascido em Belém. Você sabe de quem eu estou falando? De Jesus. Veio Maria, José, de acordo com o Evangelho, e trouxeram o menininho Jesus por essas escadas para subir pela porta de Ulda e ter acesso ao templo. E enquanto estavam subindo em algum canto dessas escadas, encontraram-se com Ana e Simeão. E Simeão tomou a criança nos braços e, de maneira emocionada, falou Ó Senhor, despede agora o teu servo em paz, porque os meus olhos já contemplaram a salvação. E o nome Jesus, Yeshua, significa justamente isso. O Senhor salva. Yeshua salvar. Ié que é a abreviatura do nome sagrado de Deus em hebraico. Senhor salva. Outro episódio importante que aconteceu aqui foi que, certa feita, Jesus estava no templo quando os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério e jogaram a mulher por aqui. E em algum canto, aqui embaixo, onde tem um porco de terra, Jesus estava sentado, talvez perto de onde estão essas árvores. E eles falaram, Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. Tu, pois, que dizes? Jesus não falou nada. Apenas escrevia com o dedo no chão. E como Jesus não falava nada, aqueles homens ficaram indignados. E eles começaram a gritar, Só não vai fazer nada? E Jesus falou, Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Tudo isso aconteceu aqui. Agora eu quero terminar a minha reflexão contando apenas uma última história pra você. Depois que o homem pisou na lua, você sabe a história de Armstrong? Ele deixou ali na lua a sua pegada, essa história famosa. Armstrong, nos anos 70, visitou Jerusalém. E como ele era um homem famoso, o primeiro homem que pisou na lua, houve todo um aparato de segurança para que Armstrong pudesse visitar os pontos cruciais da cidade. E Armstrong, o astronauta, esteve exatamente nessas escadarias onde eu estou. E ele sentou em algum desses degraus aqui, onde eu estou sentado. E o guia começou a explicar para Armstrong tudo o que eu estou falando pra vocês. Armstrong prestou atenção, refletiu, e depois de um determinado momento perguntou para o guia, eu tenho uma pergunta pra você. Qual a chance de Jesus de Nazaré ter pisado nessas pedras aqui? O guia falou, a chance? 100%. Armstrong, então, começou a chorar e disse, estou mais emocionado em pisar aqui do que como fiquei quando pisei na lua. Eu também estou emocionado por estar aqui. E espero que você possa sentir um pouco dessa emoção. De saber que a história da Bíblia é uma história viva, é uma história concreta, não é uma lenda. Jesus esteve aqui. Ele vive, vive por toda a eternidade, e em breve voltará. Para mim e para você. De Jerusalém, o meu abraço pra você, em qualquer lugar que você esteja no mundo. Tá, tá bem. Tá, tá bem.